Essa carta é linda, é maravilhosa, é de bo... Ah não. Ah não, Copag. Quem fez isso, Copag? Cara, e tá lacrado. Eu posso trocar, eu acho. Cara, tá lacrado, ó. Ó. Eu vou mandar um e-mail lá pro saque da Copag, ó. Faz um ano eu acho que eu não vou pra Londrina, eu vou voltar pra Londrina. Então, você é de Londrina? Sábado agora eu vou estar em Londrina. Então, o link do evento, a inscrição gratuita, está no comentário fixado ou no meu site, captaonhunter.com.br. Vai lá na agenda, tá? Que a gente vai se ver em Londrina. A gente gosta do Eevee, linda. A gente gosta do Charmilho. Tudo a gente tá gostando aqui, depois de você vem. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Vamos lá, Drillware. Vamos lá. Copitar clássico. Obsidian Flames. Obsidian em chamas versus... Evolução em blue day. Então, a gente vai fazer um versus aqui. Quem vai vencer, por enquanto, no vídeo passado, quem tá vencendo é... Foi essa box aqui de Fender... Explode esse like, porque dessa vez você não vai acertar quem é esse Pokémon. Quem acertar, eu dou um coraçãozinho nos comentários. Se acertar, porque esse é difícil. Passado, retrasado. Vocês acertaram nos vídeos passados. Mas esse... Duvido. Quem é esse... Pokémon? Quem é esse Pokémon? Bom, galera. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vamos começar com evoluções em blue day. E vamos ver se vai dar bom, né? Vem com o livretinho. O que a gente quer aqui? O que a gente quer aqui hoje e agora? Nós queremos apenas... Apenas. Eu não quero esse Pokémon da caixa d'água na cabeça. Eu não quero ele. Nós queremos apenas... Esses caras dourados aqui. Esses caras dourados que eu não tenho. Que pode ser... Ó, tem bastante coisa aqui. Ah, não, não, não. Ela. Ela. Se vier ela, é gol. Se vier ela, é gol. Sei que não é o melhor nome do mundo. Mas é esse cara também. Esse aqui tá valioso. Dá pra gente vender pra um jogador. Será que vai dar bom? Não sei se vai dar bom. E, galera, isso aqui, ó. Eu ganhei no último... Recebidos no meu último encontro de Barueri. Só que eu vou abrir no próximo recebidos, tá? E eu vou pra Londrina. Londrina, Curitiba e São Paulo. Olha a minha agenda no meu site. Capitonhunter.com.br. Esses produtos de hoje aqui são das lojas... Então, tudo no comentário fixado. Da Meruru e também dos meus encontros. Vai lá, se inscreve. O quanto eu disse, não deixa, tá? Não deixa pra depois, tá bom? Londrina, eu vou pra Londrina ainda bem. Mais uma vez. É a segunda vez que eu vou na Londrina na minha vida. E olha só isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, nesse aqui, vem esses daqui. Essa carta é linda, é maravilhosa. Essa é de boa. Ah, não. Ah, não. Copaig. Eu não fiz isso, Copaig. Cara, e tá lacrado. Eu posso trocar, eu acho. Cara, tá lacrado, ó. Ó. Eu vou mandar um e-mail lá pro saque da Copaig, ó. Copaig. O que que é isso, Copaig? O que que acontece com essa carta aqui? Tirei aqui. Tem até o vídeo de prova. Ah, não. Isso aqui eu não pode. Como é que eu vou trocar ou vender isso aqui? Tem que falar lá. Eu vou conversar com a Copaig. Vem esse daqui que é muito louco. Claro, muito legal. Vem esse daqui que pra mim é pra nada porque eu não jogo. Vem os dadinhos que são bonitinhos que eu também não jogo. E vamos lá. Vamos começar a batalha aqui. Vou abrir aqui. Eu vou vocês... Eu vou dar a primeira aqui. Vem o Bramblin. Não queremos shakes. Não queremos o cachorro maluco. Raichu. Legal, Raichu. Não. E um Tick Tock Toon. Calma. 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 É agora. É agora que vai vir raríssima. Veja bem. Energia de raio. Energia de misdrievals. Com o cristal do amor. Não queremos... Aqui não tem os estudantes do amor, né? Charcadette. Olhando pro horizonte. Helor. De energia. Luxury. Muito legal. E um luck. Ok. Ok. Não queremos. Vem uma coisa muito rara. Muito rara agora. Vespa Queen. Quase. Quase. Vamos lá. Voltorb. Vamos lá. Voltorb. A pokebola. Clavel. Dan Sparce clássico. Faulkner. Esse não muda, mas os outros mudam. Que será? Que será que fosse legal esse nome? Vamos lá. Snover. Grande Snover. Soltando o vento gelado. Grande Love Disque. Que é um peixe de coração. Bela criatividade. Grande Flatting. Grande Dan Sparce. Que é a evolução do Yu Quaxley. Que foi uma criatividade maravilhosa. Lindo o Quaxley. E o Dan Dan Sparce. Que é a evolução do Dan Sparce. Super criativo também. A criatividade da Pokémon Company. Com a todo vapor monkey. Que é um Noibet. Calma. Energia agora. Você acha que vai ser o que? Fala agora. Vai ser o que? Água? Psíquica? Não. Planta. Arquidex. Vamos lá. Chu. Opa. Opa. Shudow. Limit. Dendra. Não mudaram Dendra mesmo. E um Copper Rad. Ó. Com esse Copper Rad não tá vencendo não. Não tá vencendo não. Mas vamos colocar aqui no sleeve deles, né? Não tá vencendo não com esse Copper Rad não, hein? Esse Copper Rad não tá indo muito bem. Vamos colocar, né? Precisa ter mais. Precisa vir um Charizard aqui. Tá? Não, não. Aqui não vem Charizard. Uma Xera. Calma. Calma. Charizard ali. An Obsidian Flames. Não. Gargnekel. Esse aqui é pra você que joga. Tropius. Tropius dá banana no queixo. Nacli. Fui Kekal. Taurus dando um Coice. Esclibulum. E um... É isso aí. Ainda tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Evolições em Valdeia. Vem uma Top. Vem uma Top. Tic Tac. Vem uma Top, por favor. Mais um Tic Tac. Vem uma Top. Vem a Top. Vem a Top. Vamos lá. Mankey. Vamos. Depois da Su... Não. É agora. É agora, galera. O Shink's. O Shink's veio pra Alegrar. O Engu. A Gaivota. Pneco. A Pinha. Flamingo. Flamingo. Taurus. O Touro. Agora que eu tô começando... O tanto que eu faço isso, agora eu tô começando a perceber as criatividades. Vamos lá. Tropius de novo. Não, não, não. Calma, calma. Cara, vem o Mahara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sharkadete. Quagank. É legal esse Quagank? Não. O Oranguru. E o Rabisca. Ele Rabisca. Vai dar certo. Vamos. Vem. Larvitar clássico. Cachorro louco. Vem. No Invern. Essa daqui não tá muito legal. Mas o One Invern tá aqui, separadinho aqui, protegidíssimo no Invern. Aqui nós temos duas, melhor do que nada. Tá empatado com a outra lá. Tem que desempatar. Slow. Pouk. Rockruff. Bonito. Lithium. Dundansparce. Última chance da nossa... Tem que vir alguma coisa rara. Perguntinho de massinha. E Magikarp é legal. O pessoal fala Magikarpa, né? É Magikarp. Tudo bem, mas pode falar Magikarp. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Essa é a nossa esperança do vídeo. Obsidian Flames. O que nós queremos aqui, ó. Esse cara aqui. Com todas as forças. Esse aqui também é valioso. Pode ser também. Queremos o quê? Esse cara aqui com todas as forças. Esse. Se vier esse aqui, vai ser o recorde... Universal. Não mundial. Eu já tenho o recorde mundial de pegador de Charizard. Vem esses dadinhos aqui, como você percebe. Mesmo a cor dos outros. Vamos ver esse aqui. Vem aqui pra você que joga. E esse Charmant... Esse tá bom. Esse Charmander aqui, trancado em casa. Bravo com o PID, porque o PID tá livre. Totalmente bravo com o PID. Não vou tirar daqui, porque tá M a qualidade. Eu não quero tirar daqui. E agora, galera. Agora. É o momento. Snip. Esse aqui. Eu acho que o olho dele é o abalelinho. Vamos lá. Vem o Charizard. Imagina ver um Charizard topzera. Esse aqui é o urso polar com resfriado eterno. O Spoink, que é um porco que ele só fica pulando eternamente. É tudo eterno. São duas cartas de pokémons eternos, tá? Esses são pokémons eternos que sofrem, tá? Ah, se evoluir, né? Precisa evoluir pra não sofrer. Se não evoluir, vai sofrer o resto da vida. Vamos lá. Aranhinha do amor. Darumar com uma cara de louco. Aqui o urso... Urso polar, que a criatividade foi ser um urso polar. Boa com o Pokémon Campany. O meu Pokémon. Scissor maravilhoso. Não e não. Calma. Calma. Frog. Aqui a gente gosta do Fruki. A gente gosta do Eevee, linda. A gente gosta do Charmeleon. Tudo a gente tá gostando aqui. Depois de você, vem. Por favor, Charizard. Vamos lá. Electric. Mobile. Vavrum. Dragonair. Pediotel. Carvanha. E... Calma. Vem Charizard. Por favor, só um Charizard. Não. Vamos, Charizard. Vem, Charizard. Vem, Charizard. Recruta. Eu não quero ver esses caras. Calma. É agora. É agora. Olha só. Todes cool. Roundour. Azeitona. Magnemã. Opa. Tem algo aqui. Magnemã. Miraidon. Legal. Com Rasengan. Legal. Miraidon. Miraidon é legal. Miraidon é legal. Miraidon é legal. Uma. Vem a primeira. Quem vai ganhar vai ser... Será que vai ser a do outro vídeo? Vídeo passado? 1 a 0. 1 a 0. Vamos lá. Vamos lá, Drill War. Vamos lá. Capitão clássico. 1 a 0. 1 a 0. Tem mais um lá. Coração. Double pack. Veio um double pack. Meu Deus. Imagina ver um Charizard aqui. Nossa. É o coração. Tudo bem. Aqui. Ela tá baratinha aqui. Meu Deus. Calma. Vamos proteger isso aqui que essa carta é da hora. Essa é da hora. O pessoal pensa que isso aqui é Shine por ter esses brilhinhos. Não é Shine, tá galera? Não é Shine. Acabou. Opa, mais uma. Mais uma do Round Down. De novo? Caramba. Eu gosto dessa arte aqui. Tira essa arte aqui direto, hein. Dos Dobermans, né? Não é não? Eita, agora que eu vi que tem um guarda-chuva aqui. Como assim tem um guarda-chuva? Como assim tem um guarda-chuva aqui? Como assim? Caramba. Bom, essa aqui é baratinha. É bonita. Bom, tá ganhando agora, né? Quatro. Quatro. Tá ganhando. Será que... Opa, se passar de quatro, ganha tudo, hein. Evi. Não acabou. Ainda pode ter um Charizard. Ainda pode ter um Charizard. Tem alguma coisa aqui. Cara, se acertar agora, já era. Lechonk. Togepi clássico. Não. Umbreon. Dolly. Não, Dolly. Dolly. Dolly é complicado. Cara, o pior refrigerante que já... Mano, nunca mais. Graças a Deus. Acho que faz uns... Nossa, faz muitos anos. Primeira vez que eu bebi aquele refrigerante, eu falei... Nossa, como é ruim. Remédio com gás. Que horrível. Nunca mais. Aqui. Vamos lá. Vamos lá pedir. Traz o Charizard. Cryogono. Vulcarona. E veio mais uma. O Rivravrum. Ridículo. Rivravrum. O roxo aqui, ó. Roxo. Rivravrum. Cara, ganhou. Foi Obsidian Flames. Foi Obsidian. Eu acho que ganhou. A passada acho que foi 4 o máximo, né? Ó, isso é por causa do... É. Por causa do Double Pack. Mas, ó. Calma lá. Não acabou ainda, hein? Não acabou ainda, hein? Caramba, bastante, hein? Deixa eu ver. Dark Ride de novo. Acho que não vai vir nada, não. Pera aí. Tem mais uma? Como assim mais uma? Caramba, bateu o recorde aqui, hein? Combi. Diglett. Tudo bem. Veio a Altária. Tarion Itar. Caramba, quanta carta tá vindo aqui? Nessa coleção? Tarion Itar, cara. Olha que da hora. Não, pera aí. Muita carta. Muita carta rara. Isso não é normal, hein? Caramba, já bateu o recorde. Essa venceu. Tem mais pacotinho. Não. Acho que não vai vir mais nada. É impossível. Será que é possível? Não. Hit more. E o último pacotinho. Spoink. Tínamo. Sorkist. Togetic. Nine and Tails. Ganhou. A grande vencedora. Mas... Obsidiana em Chamas é a grande vencedora do desafio. E amanhã... Amanhã você vai conhecer tanta coisa boa. Amanhã nem posso te dizer. A gente se vê amanhã. Beijo no coração de vocês. Mais vídeos aqui. Tchau. Tchau. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã.